O Refresco Royal Banco Cidade, 25 anos de parceria constante com seus clientes. Você não pode perder a sua perto das Casas Bahia. Cozinha Bartira Capri, 3.500. Mesa com 4 cadeiras Canadá, 2.200. Casas Bahia, dedicação total a você. O meio imaginado pelo escritor Júlio Verne para mandar um homem à Lua no século passado, o canhão, não é tão absurdo quanto se imaginava. Pesquisadores norte-americanos estão testando um canhão magnético que manda satélites para a órbita da Terra com um tiro. Veja maiores detalhes no Estadão. Laurentino. Na Alemanha, o presidente eleito, Fernando Collor, fez uma dura crítica à indústria automobilística. Ele comparou os carros produzidos no Brasil a velhas carroças puxadas a burro de carga. Leia no Estadão a cobertura completa da viagem do presidente e a reação da indústria automobilística a essas reações. Marco Damiani. Por nove votos a zero, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que a greve dos motoristas e cobradores de ônibus da cidade é ilegal. Ao longo do dia, houve congestionamentos porque nenhum dos 9 mil ônibus da frota da cidade circulou. Também o comércio teve seu movimento prejudicado. A cobertura completa do segundo dia da greve você vai ver amanhã no Estadão. Tonico. A McLaren pagou a multa que devia Fisa e teve seus dois carros inscritos na temporada de Fórmula 1. Um será pilotado por Gerard Berger e o outro, aí é que a coisa pega. O Cartola Balestre insiste nas desculpas de Ayrton Senna. Leia no Estadão. O melhor do cinema no Festival 25 Anos. Segunda. O espírito toma o corpo e a mente de uma mulher. Ninja 3. A Dominação. Terça. Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis e Dan Ithroyd numa comédia muito agitada. Trocando as bolas. Quarta. Uma incrível missão. Uma fantástica viagem espacial. O último guerreiro das estrelas. Quinta. Loucuras e confusões numa guerra contra a disciplina. Academia de combate. Sexta. Michael Douglas e Kathleen Turner. A Joia do Nilo. Festival 25 Anos. De segunda a sexta. Depois de Tietchan. A Globo 90 é nota 100. Tietchan. 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 Obrigado.